se envolveram em um acidente na Avenida José Bastos. É mole, hein? Nove motocicletas. Eles participavam, sabe de quê? Rolezinho. Faziam o rolezinho, faziam aquele barulho na descarga da moto pela cidade todinha. É, meu filho, o rolezinho envolvia cem motociclistas. Quando de repente, alguém perdeu o controle, ó. Colisão. O que aconteceu, quem tem mais detalhes, que vai contar pra gente, é Natan Gomes, aqui na tela. Nove motocicletas foram apreendidas pela Polícia Militar na Avenida José Bastos, no bairro Rodolfo Teófilo. A equipe de segurança pública estava patrulhando pela região quando observou pelo menos cem motocicletas passando em alta velocidade. E os motociclistas estavam buzinando, fazendo um barulho ensurdecedor. A prática é configurada como o famoso rolezinho, quando diversos motoqueiros resolvem se reunir, sair às ruas de Fortaleza, cometendo diversas infrações de trânsito. E isso, logicamente, é configurado como crime, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a polícia, os motociclistas estavam passando o semáforo quando o sinal ficava vermelho, colocando em risco a vida de outras pessoas que estavam passando por aquele trecho de Fortaleza. E a polícia estava fazendo o patrulhamento exatamente para poder localizar esse grupo que estava atirando a paz das pessoas que trabalham e moram ali nas proximidades da Avenida José Bastos. E, de fato, a polícia conseguiu localizar e fez a apreensão de nove motocicletas, porque, no momento do acompanhamento tático, os agentes de segurança pública perceberam que, um pouco mais à frente, nove motoqueiros acabaram colidindo. As pessoas envolvidas nesse acidente fugiram, porém, os militares do 18º Batalhão conseguiram fazer a captura em flagrante de um homem de 18 anos. Ele ficou um pouco machucado, necessitou de atendimento médico e, em seguida, foi trazido aqui para a Delegacia de Polícia Civil no centro de Fortaleza. O homem de 18 anos foi enquadrado no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro e também no artigo 311 do Código Penal. Daqui, ele foi encaminhado até uma delegacia especializada e, a partir deste momento, a Justiça vai entender que tipo de pena deverá ser aplicada a esse homem que foi capturado pela polícia militar durante uma ocorrência de rolezinho na Avenida José Bastos, na capital cearense. Natan Gomes, para o Cidade 190. Vizero!